Olá, do canal do professor Everson Barbosa, que bom estar de novo aqui com vocês. Depois de algum tempo que não apareçam aqui no canal, hoje eu resolvi vir aqui falar sobre este livro, pessoal. Corisco e Dadá, um livro aí de autoria do amigo José Dezerra Lima, irmão. O lançamento desse ano, 2022. Tenho aqui, pessoal, a dedicatória escrita aqui, ó. A Punho, aí, pela própria mão aí do autor, José Bezerra Lima, irmão. Caro professor Everson Barbosa, o cangaço, foi um movimento que se confunde com a história do Nordeste. A Terra do Espinho, Bahia, 2 de agosto de 2022. Nesse livro aqui, pessoal, que é uma obra maravilhosa, a quarta obra que lança aí o renomado autor, o José Bezerra, né, Lima, irmão. Nesse livro, além de todo o livro ser maravilhoso, existem dois capítulos aqui que me chamaram bastante atenção. Um é sobre o casamento de Corisco e Dadá, né, que isso aconteceu no município de Porto da Folha e também aqui sobre o crime da Chafardona, tá? Então, esse primeiro vídeo eu vou gravar hoje, que eu estou gravando aqui pra vocês, nós vamos falar a respeito do casamento de Corisco e Dadá em Porto da Folha. É isso aí, pessoal, ano de 1939, tá? Então, vamos lá. O casamento de Corisco e Dadá. Corisco prometeu a Dadá que um dia casaria com ela, né? No dia 16 de fevereiro de 1940, cumpriu essa promessa. O fazendeiro amigo mandou um recado, um vaqueiro, né, e chamar o padre José da Rocha Bruno. Guardem esse nome, porque esse nome está registrado nos livros da paróquia de Porto da Folha, né? O padre José da Rocha Bruno foi vigário de Porto da Folha de 1939 a 1946. Então, esse vigário também tem um papel muito importante, muito relevante, lá no final do cangaço, né, quando o próprio Corisco, ele vai pedir, né, ao padre José da Rocha Bruno uma ajuda, né, um suporte para que ele se entregue às autoridades. Fato esse que não se concluiu porque Dadá não permitiu que Corisco se entregasse, né? E aí nós já conhecemos todo o final dessa história, né, onde Corisco, ele é morto, né, e Dadá, Balear. Então, o padre José da Rocha Bruno foi chamado, né, o vigário de Porto da Folha, e o vaqueiro chegou dizendo que um vizinho estava para morrer e queria se confessar e receber a extrema um santo, né? Mas o padre, então, montou no cavalo, né, que lhe tinha sido enviado e acompanhou o mensageiro. Quando chegou ao destino, o fazendeiro explicou a ele, né, que seu vigário, é, não, vou falar como está escrito aqui, seu vigário não tem doente nenhum, o senhor vai fazer o casamento de Corisco com Dadá. Imagina a situação, né? Então, ele saiu achando que ia fazer, ia dar extrema moção e confessar, né, um amoribundo e, na verdade, ele foi fazer o casamento de quem? Corisco e Dadá, né? Somente, né, o segundo cara mais, o segundo cangaceiro, digamos assim, o número 1, o braço direito de Lampião, né? Lembrando que isso aqui já foi, pessoal, logo após, né, a morte de Lampião, né, Lampião morre em 1938, esse fato aconteceu em 1940, certo? Então, chegando lá, né, ele descobriu que vai fazer esse casamento. Então, o padre, assustado, deu logo início à cerimônia, né, ou seja, ele abreviou o rito, né, doido para cair fora dali. Nunca houve um casamento tão rápido, né, e pronunciou a frase consagrada, eu vos declaro marido e mulher, estão casados. Então, Corisco perguntou ao padre, já terminou? Casar é só isso, seu padre? É só isso, se seou o padre, né, o sacerdote. A presa do vigário era tamanha, que ele até esqueceu de anotar os nomes dos noivos e das testemunhas para registrar nos livros da igreja, né? Então, pessoal, ó, Porém, né, Corisco e Dadá, não para eles dois, né, que estavam casados, felizes, né, e a partir daí, né, o Corisco, ele mandou uma carta para o padre lá de Santana do Ipanema, o vigário de Santana do Ipanema, que criava um filho de Corisco, né, chamado aí de Silvio Bulhões, certo? Eu vou passar para vocês aqui agora, né, como está escrita essa carta, tá? Não vou alterar nada, vai ser de acordo com o que está escrito, o documento que vocês podem conferir no capítulo 38 desse livro, ó, O Casamento de Corisco e Dadá, Bom, então, ó lá, Reverendíssimo Padre Bulhões, saúde, paz e espírito ao Senhor, com os que lhes forem caro, a presente tem por fim avisarmos que agora, no dia 16 de fevereiro de 1940, foi celebrado o meu enlace matrimonial, matrimonial, peço ao bom amigo avisar ao meu bom compadre Medeiro, bem como lançar uma abenção dos bebês, não só minha, como o da inesquecível Dadá. Silvio, meu filhinho, peço-lhe como mãe que seja amigo de sua irmãzinha, pelo bem de sua mamãe. Compadre, tendo alguma coisa a escrever-lhe, pode escrever-lhe pelo mesmo portador que é competente amigo, nada mais oferecendo-se para o momento assinar-se o compadre amigo com um abraço de Cristino Gomes da Silva Cleto, Vurgo, Curisco e Dadá, lembranças geral. Então, pessoal, não sei se vocês sabiam desse fato, quis trazer hoje aqui para mostrar para vocês mais uma curiosidade da nossa região, da nossa cidade Porto da Folha, que é o casamento de Curisco e Dadá. Então, o casamento de Curisco e Dadá aconteceu em Porto da Folha, no interior, na zona rural, claro, não foi na igreja matriz, porém o padre foi o pároco José da Rocha Bruno, em 16 de fevereiro de 1940.